Diretoria do Remo negocia com mais dois nomes para a temporada de 2024, um sendo jogador ex-atlético paranaense e outro com passagem pelo Goiás. Inclusive é o clube que eu torço, quero dar o meu pitaco a respeito desse atleta e, melhor dizendo, desses dois jogadores que na minha avaliação seriam titulares incontestáveis para uma realidade de Série C do Campeonato Brasileiro. Mapa de movimentação, as suas principais jogadas e o meu pitaco em relação também a esta montagem do elenco azulino. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, confira o nosso canal de cortes, o Cortes do Black Card, logo aqui abaixo na descrição e quero te dar uma grande dica. Para você adquirir camisas de futebol com 10% de desconto, é na DG Store, nosso parceiro de longa data aqui do YouTube do Black Card, para você ter uma ideia, mais de 3 anos que a DG Store é nosso parceiro aqui no YouTube e também já me enviou camisas por todo o Brasil. Hoje eu estou em Goiânia, mas já recebi envios da DG Store em Coritiba, em Porto Alegre, em São Paulo, sempre chegando com excelente rapidez e qualidade de sempre. A DG Store, inclusive, dentro do valor da sua compra, tem várias camisas a partir de R$120,00 do futebol internacional completo, alguns modelos também do Brasil. Siga o Instagram da DG Store para você ficar ligado nas ofertas e modelos novos todos os meses. A DG Store também te oferece esses 10% de desconto vindo através do nosso canal e frete grátis para todo o Brasil. Mais informações da DG na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre estas propostas do Clube do Remo para contar com mais dois jogadores na temporada de 2024 que, na minha avaliação, seriam chegadas essenciais. O primeiro deles que quero comentar no vídeo de hoje é sobre o meio campista, também meio esquerda, Matheus Anjos. Hoje, com 25 anos de idade, jogador revelado pelo Atlético Paranaense, onde surge muito bem lá em 2017. Lembro de acompanhar vários jogos do Matheus Anjos e sempre gostei muito. Eram três jogadores que eu gostava do Atlético, ainda gosto. O João Pedro, jogador que depois passou no Botafogo, Paraná, Ipiranga. Esse Matheus Anjos e também o Matheus Rosseto, um volante que hoje, se eu não estiver enganado, está no futebol dos Estados Unidos. E olha que depois viu o Bruno Guimarães também, nesse meio de campo do Furacão, que, de fato, uma formação de jogadores no Atlético é algo, de fato, espetacular. Matheus Anjos, que naquele ano fez 18 jogos e 4 gols marcados. Acabou sendo repassado a vários clubes no futebol brasileiro, por consequência. Em 2018, no Guarani. 2019, no Paraná Clube. 2020, no Botafogo de Ribeirão Preto. 21 e 22, na Ponte Preta. Inclusive, com o técnico Hélio dos Anjos, atualmente no rival Paysandu. E em 2023, indo muito bem pelo ABC. 34 jogos, 5 gols marcados e 6 assistências. Na Série B do Brasileirão, ele fez 26 jogos, 2 gols e 2 passes para os seus companheiros, sendo dos seus 26 jogos, 20 deles como titular. Vou deixar, inclusive, para vocês, este mapa de movimentação do Matheus Anjos nesta última Série B do Campeonato Brasileiro, segundo o Sofra Escova. Vocês podem observar que está mais preenchido pelo lado esquerdo. Aquela meia central e o lado esquerdo. Mas também bastante movimentado pelo lado destro do campo, tendo uma nota média de 6,91. Esta informação de proposta do Remo foi confirmada pelo portal Fute Pará e o atualização mais recente neste último final de semana do canal do Legado Azulino. Um abraço aí para o Wayne Assis, que garantiu que hoje, essa primeira oferta do Remo, o staff do atleta acabou não se agradando. E o Leão vai fazer uma outra investida nos próximos dias. O certo é que um camisa 10, mais um, chegará no Leão nas próximas semanas, visando principalmente esse cenário mais difícil, que é a Série C do Campeonato Brasileiro. O que eu posso trazer de opinião sobre o Matheus Anjos? Sempre gostaria desse jogador. Quando ele surge no Atlético, ele era basicamente um segundo homem no meio de campo. Mas sempre foi mais ofensivo do que defensivo. Pegando aqui a altura do Matheus Anjos. Ele que tem 25 anos, 1,81. É um jogador forte também fisicamente. Destro e cadencia muito bem o jogo. A distribuição de jogadas do Matheus Anjos é algo que sempre me agradou. Tanto pelo lado esquerdo, quanto também pelo lado direito. Aparece bem para aquela saída de jogo e a proteção com a bola. É um jogador que gosta de ter a bola nos seus pés. Isso sempre me chamou a atenção. Até mesmo na Ponte Preta, quando ele nem foi tão bem assim no primeiro ano, em 2021, eu sempre gostei das suas aparições. Achava um jogador com bastante personalidade, mas que ainda faltava uma maior sequência, onde ele acabou conseguindo no ABC. Também consegue bater ali bolas paradas, apesar de não ser o principal cobrador e tudo mais, mas pode agregar bem nesta questão também. Se fosse para mim utilizar o Matheus Anjos, talvez, por exemplo, em um jogo mais difícil, ou até mesmo um jogo com 4 meio-campistas, por exemplo, um jogo mais fácil, melhor dizendo, dentro de casa, por exemplo, você pode até mesmo jogar com o Matheus Anjos, um volante e um outro camisa 10, não seria nenhum absurdo. É um jogador também que consegue retornar para defender e ter uma boa estatura, 1,81m para um jogador de meio de campo, é algo sim bem considerável. Mas ele rende mais, um pouco mais solto, até mesmo fazendo essa função de um camisa 10 ou um meio esquerdo. Pode deixar sua opinião a respeito do Matheus Anjos, jogador revelado nas categorias de base do Atlético Paranaense. É natural de Campinas, onde ele passa nos dois rivais. Guaraná em 2018, 5 jogos e 2 assistências. Ponte Preta em 21 e 22, onde somou 20 jogos, nenhum gol, nenhum passe para os seus companheiros. Uma boa passagem também no Botafogo de Ribeirão Preto, lá em 2020, sempre jogando na Série B, tá bom? 38 jogos, 2 gols marcados e 5 passes para os seus companheiros. Gosto do Matheus Anjos, é um jogador que tem mercado tranquilamente na Série B do Brasileirão. Se o Remo conseguir avançar nessa história e fechar com um atleta, acho que chega para ser um titular e um nome muito importante. Na Série C, para o técnico Ricardo Catalá, acho que é um atleta que tem mercado tranquilamente em clubes de meio de tabela da Série B do Brasileirão, como por exemplo, um operário, até mesmo o rival Paysandu, acho que seria um bom nome, o Helio dos Anjos gosta dele. Quem mais aí? Um Brusque, um Vila Nova, CRB, mesmo Guarani, enfim, acharia uma boa opção também. No mercado da Série B. Se tratando de Série C, acredito que chegaria para ser titular. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários também. Combinado? E um outro jogador também que está em negociações com o clube do Remo para 2024 é o ala esquerda, Alan Ruxa. Você lembra dele? Jogador que tem passagens pela Juventude, Chapecoense, América Meneiro, Goiás, inclusive o Goiás, que é o clube que eu torço, tem um canal do Verdão, ele chama Goiás, Deus. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. E sobre o Alan Ruxa, eu posso também dar o meu pitaco como torcedor, acompanhando de perto, né, as suas características, movimentações e partidas na ocasião pelo Goiás em 2019, na Série A do Campeonato Brasileiro. O Alan Ruxa, esta informação foi confirmada pelo canal do Legado Azulino, garantiu que o Remo estava em negociações com o atleta, mas nesse momento encontra dificuldades, ou a resistência do jogador que renovou o seu contrato no Juventude após o acesso na Série B do Campeonato Brasileiro até o final deste ano de 2024. Desta forma, o Alan Ruxa não estaria motivado o suficiente para deixar o Juventude em uma Série A e fechar, por exemplo, com o Remo na Série C do Campeonato Brasileiro ou até mesmo em qualquer clube nesta situação, né? Então, ele que já tem um carinho com o Juventude, jogador natural da região ali de Caxias do Sul, né? No interior gaúcho. Tem passagens também bem marcantes com a camisa do Juventude. Conseguiu acesso na temporada passada com 41 jogos, 3 gols marcados e 2 assistências durante o ano. Vou deixar, inclusive, para vocês o mapa de movimentação do Alan Ruxa segundo o Sofra Score na última temporada. Não é um camisa 10, tá bom? Ele pode atuar nessa função já fez uma função ali de meio campista e tudo mais inclusive no próprio Goiás na temporada de 2019 mas não é um jogador com este perfil até mesmo no mapa de movimentação vocês podem observar muito bem preenchido pela ala esquerda principalmente na saída de jogo ali pelo lado esquerdo e um pouquinho mais avançado no meio de campo. Não é um jogador de chegar até a linha de fundo a todo momento. Mesmo assim, são bons números, né? Para o lateral esquerdo na segunda divisão por exemplo, os números deles defensivos ele tinha uma média de dois desarmes por jogo uma média de uma interceptação por partida uma média de quatro bolas recuperadas por jogo também na última Série B do Campeonato Brasileiro pelo Juventude são números sim com bastante destaque apesar de somente uma assistência, né? Durante toda a Série B na temporada foram três gols e dois passes para os seus companheiros. O Alan Rusch que tem contrato até o final do ano começou o Campeonato Gaúcho sendo um titular absoluto até aqui mas vai saber, né? Ele pode sim perder espaço até o começo da Série A pode ser uma negociação por exemplo visando a Série C do Campeonato Brasileiro o Juventude pode contratar um outro jogador para a posição e acabar tendo digamos uma reviravolta dentro desse cenário. No momento segundo atualizações do canal Legado Azulino é sim difícil a chegada do ala esquerda de 34 anos de idade. O que eu gosto do Alan Rusch é um jogador que bate bem na bola tanto para cruzamentos quanto também para cobrança de falta de pênaltis uma saída de jogo também bem sustentada pelo lado esquerdo ele tem uma boa leitura da partida até mesmo no Goiás quando eu acompanhei mais de perto o jogador lá em 2019 na Série A às vezes ele jogava no meio de campo ali pelo lado esquerdo também e ajudava bem tanto na parte defensiva boas recuperadas de bola marcação também consegue cercar bem o meio de campo do adversário e quando chegava o ataque mesmo de forma discreta caindo mais pelo lado esquerdo ou cruzamento ou até mesmo fechando no lado esquerdo tanto é que marcou um gol mais ou menos nesse sentido contra o Cruzeiro muito importante para o Goiás naquela temporada de 2019 depois ele passa ainda na Chapecoense em 2020 ficou bastante marcado também pelo acidente da Chape lá na temporada infelizmente de 2016 no Cruzeiro onde joga a Série A o comecinho do Mineirão de 2021 consegue o acesso com a América naquela mesma Série B vai para o Londrina em 2022 2023 fecha com Juventude jogador também que já soma passagens aí pela Luverdense Chape Internacional Atlético Paranaense é revelado pelo esportivo de Bento Gonçalves na temporada de 2007 pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários o que você pensa a respeito desse jogador acredito que seriam ótimos nomes cada um em uma função o Matheus Anjos é sim um jogador para fazer a camisa 10 o Alan Ruschel nem tanto é um ala esquerda não é um jogador de extrema velocidade mas no meio de campo poderia dar muito certo uma espécie de um terceiro homem no meio de campo pelo lado esquerdo para uma realidade de Série C um cara que pega bem na bola em finalizações de média e longa distância boa distribuição do jogo inversões bons cruzamentos chegando na linha de fundo acho que daria certo pode deixar o seu bom apete sobre duas negociações difíceis no clube do Remo para esse comecinho do ano mas acredito que é isso de fato que o torcedor espera nosso vídeo espero que vocês tenham gostado não esqueça de deixar seu like aqui embaixo se inscrever em nosso canal ativar as notificações conferir o nosso canal de cortes e o link da DG Store que te dá 10% de desconto no valor de qualquer produto camisas esportivas de futebol corta-ventos tênis e muito mais você encontra na DG Store todas as informações na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade valeu galera e o canal do Goiás também ou Goiás News eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição vai lá se inscrever também e dar uma moral nos nossos outros projetos aqui na plataforma e aí